Olha, a Caixa Econômica Federal vai liberar a partir de amanhã o calendário para o saque do FGTS das contas inativas. A repórter Thaís Assis tem mais informações. É isso mesmo, Roberto. O cronograma de liberação do dinheiro do FGTS ainda não foi divulgado oficialmente, mas será anunciado amanhã pelo governo. Os saques devem ocorrer a partir do mês de aniversário de cada trabalhador. O banco criará canais para informar estes saques para que não haja correria aos bancos. Poderão ser sacados os valores de todas as contas inativas até 31 de dezembro de 2015. É importante lembrar que as contas inativas do FGTS são aquelas que não recebem mais depósitos do empregador porque o contratado do trabalho foi suspenso. Volto com você no estúdio.